Você chegou sem eu perceber Não avisou, não quis nem saber E tudo então mudou de lugar Quando me vi estava ali Não tinha nem mais como fugir Mas quem disse que eu quero voltar? Você só veio Pra me resgatar O meu receio É tudo isso acabar Vou com você pra não mais voltar Vou com você pra não mais voltar Eu vou com você pra não mais voltar Eu vou com você pra não mais voltar